78 mil novas vagas foram anunciadas para professores da educação básica que quiserem se aprimorar e fazer cursos de licenciatura. As vagas são oferecidas em universidades de 20 estados e são de graça. Quatro estados, Rondônia, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais, também devem oferecer vagas ainda neste ano. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 30 de novembro. São cursos exclusivos para professores em exercício e podem ser feitos tanto em sala quanto à distância. A escolha das universidades, modalidades e também as pré-inscrições devem ser feitas no site do Ministério da Educação, que é o www.mec.gov.br. Essa é a segunda etapa da campanha de valorização do professor. A primeira foi em junho, quando foram oferecidas 58 mil vagas. Dessas, 50 mil foram preenchidas. As universidades federais estão todas mobilizadas em todos os estados para atender os professores. Mas nós dependemos de uma articulação em cada estado para fazer o mapeamento da demanda que será entregue às universidades de cada estado. Então nós temos a expectativa de que, no decorrer do processo, novas vagas possam ser oferecidas por aqueles estados que ainda não conseguiram concluir o seu planejamento.